Com essa vida cada vez mais monótona e chata, você acaba buscando formas de se divertir. Como assistir um filme, uma série, um anime, qualquer coisa já é o suficiente pra te entreter. E aí que entra a Yusine. Da Yusine você pode assistir filmes, séries, animes, jogos de futebol ao vivo, tipo até um filme sobre sua própria vida você pode encontrar lá. O melhor de tudo é que é um app totalmente grátis, então não tem motivo pra você não usar. Que foi? Tá sem armazenamento? A Yusine é mais importante do que qualquer outra coisa que você tenha instalado aí no seu celular. Fora que provavelmente essas coisas você tem que pagar. Não é por nada não, mas na Yusine você não tem que pagar nada. Eu quero que você veja os benefícios na prática. Baixe o link que vou deixar na descrição e aproveite. Esses dias um seguidor me mandou uma mensagem falando Salve meu peixe, tô aqui porque sei que uma hora vai precisar de uma ajuda. Pois tu entra em grupos com seu número. Alguém porventura vai conseguir puxar seu CPF. Se caso isso acontecer, me chama que eu te ajudo, mãozinha clarinha. O cara falou isso com tanta felicidade que nem parece que a pessoa pode puxar meu CPF e comprar uma casa com meu nome. Eu fiquei meio preocupado quando li isso, não sabia que isso podia acontecer. Mas mesmo assim, eu continuo repetindo o mesmo erro de entrar em grupos com meu número verdadeiro. Se você tiver alguma dica de como eu não me ferrar fazendo isso, comenta aí porque eu tô precisando. Nesse vídeo eu vou pedir um centavo pra pessoas aleatórias e vamos ver se elas vão dar ou não. Pô, se uma pessoa viesse me pedir um centavo do nada, eu ia dar só pela zoeira. Então vamos ver se mais alguém faria isso ou se eu sou o único estranho desse mundo. Pra começar eu entrei em vários grupos, muitos grupos, muitos grupos mesmo. Porque eu sabia que não ia ser fácil. E pra ser mais fácil ainda, eu vou fingir que eu sou uma mulher. Porque eu acho que pra mulher é mais fácil. Eu chego lá, mando mensagem, pede pra mandar foto, aí eu mando foto, aí me chamo no PV. Resumindo, é isso que acontece. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem sim. E você? Tô bem sim. Quantos anos? Tenta adivinhar. Gosta de fazer uma brincadeira antes de falar. Deve ter uns 16 aninhos. Nossa, acertou. Tá tão na cara assim. Não sei por quê. Você acertou minha idade com facilidade. Normalmente fala que eu tenho 20 anos ou mais. Entendi, KKK. Tem foto? Agora tenta adivinhar minha idade, KKK. Tenho certeza que você tem 18. Acertei? Não. Tem mais? Tenho 21 aninhos, mas nem parece. Eu sou muito ruim em acertar a idade. Só sou boa em acertar beijo na boca. Olha, eu sei que essa conversa tá sem sentido, mas eu juro que... Vai fazer sentido mais tarde. Eu achei que você era mais novo. Podemos conversar? Podemos. Sobre o que você quer conversar? Não sei, você tem foto? Tem, mas não posso mandar depois? Uai, por quê? Todos os meninos que eu converso ficam pedindo foto. Eu canso de ficar mandando toda hora, KKKKK. Tá bom. Você tem Insta? Tem Snapchat. Isso serve? Não. Se ele falasse que sim, eu tava muito ferrado, porque eu não tenho. Eu só falei porque eu sabia que ele ia falar que não tem. Você não usa Snapchat? Não. Eu uso por causa dos efeitos. Eu gostava de colocar os efeitos de boi na cara do meu ex-namorado e ficava falando que o chifre dele era elegante. Nem que isso se tornou realidade. Uso só Insta. Você namora. O cara ignorou o que eu falei. Não, ninguém me quer. Só meu ex me queria. Isso porque eu pagava ele pra ele namorar comigo. Já viu isso antes? Não. Adivinha se eu tô namorando ou tô solteiro? Tá casado? É desses que eu gosto. Não, tô solteiro. Por quê? Tá solteiro porque quer, né? Eu estou solteiro por opção. Por opção deles. Dois pontinhos. O que será que ele quer dizer? Alguém aí sabe lembrar ele? Que foi? Entendi. Me manda uma foto sua aí. Seria mais conveniente ele se oferecer pra ajudar, né? E não pedir foto nessa situação, mas tá bom. Tá bom. Todo dia é isso, bicho. Por falar nisso. Você pode me ajudar em uma coisa? Por favor. O quê? Como eu te expliquei, eu preciso comprar o presente pra filha da minha irmã. Eu estou juntando de centavo em centavo. Você pode me ajudar? Por favor. Você só precisa dar um centavo pra eu juntar. Esse é o momento tão esperado do vídeo. Vamos ver se ele vai ajudar. Com um centavo. Coisa que eu tenho certeza que ele tem. O problema é que não tenho nenhum centavo. Não recebi ainda. É sério? Você não pode pedir emprestado pra ninguém? Um centavo só? Se eu tivesse, eu ajudaria você na hora. Não tem como. Me desculpa. Poxa, tudo bem então. Mas podemos ser amigos? Ah, tá bom que você é amigo de alguém que não tem dinheiro. Acha que eu encontrei minha carteira no lixo? Eu estou me sentindo mendigo fazendo esse vídeo. Eu estou me humilhando por um centavo. Oi. Oi, oi. Tudo bem com você? Tudo sim com você. Tô bem. Que bom. Carinha. Você tem quantos anos? Tenta adivinhar. Aí eu adivinho sua idade. 18. Tenho 16. Você deve ter 19. Isso. Você tem namorado? Eu tinha, mas acabei terminando porque ele era muito difícil. Eu já assistia vídeos na internet dizendo que a mulher tinha que ser submissa ao homem. E ficava tentando me colocar abaixo dele, mas eu terminei já. Que... Posso te pedir uma coisa? Pode. Vou te dar um conselho. Se você conquistar meu coração, pode pedir o que quiser. Você pode me mandar uma foto sua, por favor? Se você soubesse o ódio interno que eu sinto quando eu leio isso. Na moral, eu odeio ter que mandar foto. Odeio muito, muito mesmo. Você quer pedir mais alguma coisa? Não. Você quer uma minha também? Quero. Aí ele mandou uma foto dele aqui. Agora eu tenho que fingir que achei bonito. Amei seu corpo. Nossa, a minha pressão. Você é muito forte. Deve me carregar no colo facinho. KKKKKK. Você gosta disso? Gosto. Carinha, carinha. Você gosta? Sim. Vamos fazer? Sim. Como você quer fazer? Vamos trocar fotos? Eu achei que ele ia falar sim de novo. Mas eu queria mesmo te curto. Eu também queria. Mas eu sou bem cavalo. Você ia me aguentar em cima dessas perninhas de cana? Sim. Deixa eu ver seu corpo. Ele apagou uma mensagem? Que ainda bem que eu não vi. Posso pedir uma coisa? Pode. Eu posso ser a dominadora? Tem como você se subir em vissaminha uma vez? Eu gosto de dominar. Subir em cima, pujar cabelo, etc. Se não quiser, tudo bem. Eu não gosto disso não, desculpa. Subir em cima até pode, mas os outros não. Por quê? Poxa, carinha. Eu ia fazer de um jeito que você ia gostar. Eu não posso fazer nem uma vez. Só uma pode. Você vai dar o que você quer? Sim. Pessoal, eu sei que parece que tá fugindo um pouco da proposta do vídeo, mas eu juro que é tudo calculado, tá bom? Eu meio que eu quero fazer o cara gostar de mim, pra depois de eu pedir o Pix ele mandar. É isso que eu quero fazer. Então eu quero primeiro pegar a confiança dele. Eu vou fazer uma cirurgia no meio das minhas pernas, no meu órgão genital. Eu estou juntando dinheiro pra fazer essa cirurgia. Se eu não fizer, não tem como a gente fazer aquilo. Estou juntando de um e um centavo. Você pode me ajudar com um centavo, por favor? Tá, eu mandei o papo aqui. Eu falei pra ele que eu preciso de dinheiro. Eu falei que eu preciso de um centavo pra fazer uma cirurgia. Eu inventei algum motivo, né? Porque já que ele queria fazer coisas comigo, eu inventei alguma desculpa que seria mais fácil dele me dar o dinheiro. E adivinha? Ele não me respondeu mais. O cara parou de me responder. O cara desapareceu, mano. Mano, do jeito que eu falo, parece que eu tô pedindo um milhão de reais pro cara. É um centavo só que eu tô pedindo. E os caras não querem dar. E tipo, gente, não é que a pessoa seja obrigada a me dar um centavo. Claro que não, mas... Eu tô me colocando em uma situação como se eu estivesse precisando de um centavo. E eu queria ver se ia ter alguém de bom coração que ia ajudar. Mas tá difícil, mano. Tá muito difícil. Eu achei que seria mais fácil, mas não tá fácil, não. Eu achei que seria mais fácil, eu juro pra vocês. Mas tá muito difícil. Boa tarde, Lara. Ele mandou uma foto dele do nada, né? Sem perguntar, como sempre. Paulo, Rio de Janeiro. Lindo demais. Nossa! Já chegou me encantando. Assim você me quebra. Tem foto sua? Tem, mas antes eu posso pedir uma coisa? Dependendo do que for, me desculpa pedir isso. Mas eu estou juntando dinheiro pra comprar roupa pra filha da minha irmã. Eu estou juntando de um e um centavo. Se puder, eu te faço o que você pedir. Me manda uma foto sua, eu primeiro que te transfiro. Ah, de novo essa história de foto. Tô ficando bravo com isso, mano. Aí eu mandei umas fotos pra ele com o efeito do face app. Com o efeito de mulher, né? No caso. Uai. Aí o cara parou de me responder também. Já é a terceira vez que isso acontece hoje. Eu nunca tomei tanto vácuo na minha vida. De gado ainda. E isso é porque eu pedi um centavo. O cara fica dando em cima da mulher, mas não tem um centavo pra dar, mano. Você tem noção disso? Mano, na moral, tá difícil, mano. Eu não vou terminar esse vídeo até com o segundo centavo. Nem que eu tenho que passar o dia gravando, mas eu vou conseguir. Eu vou sair daqui com um centavo, vocês vão ver. Mano, eu já fiz de tudo pra conseguir. Eu já entrei em grupo de igreja. Já entrei em grupo de amizade. Já entrei em grupo de investimento. E eu não consegui. Mas ainda tenho uma esperança. Grupo de doações. Se eu não conseguir nesse grupo, eu não consigo nunca mais. Oi, gente. Pessoal, eu preciso de um centavo pra comprar o presente pra minha sobrinha. Que puder ajudar, eu agradeço. Ah, mano. Provavelmente ninguém vai ajudar, né? Porque... Ah, ninguém ajudou antes, né? Por que vai ajudar agora? Ainda mais que agora eu só mandei uma mensagem genérica. Só pra... Pra ver mesmo o que acontece. Então, eu sei que ninguém vai querer ajudar. Pix. Não, mentira. Isso não tá acontecendo. Mentira, mentira, mentira. Eu sei que é mentira. Mano, a menina realmente fez o Pix pra mim. E ela não mandou um centavo. Ela mandou sete centavos. Ela mandou sete vezes mais do que eu pedi. Aí, caramba. Falei que eu consegui essa droga. Essa é louca. Banda de pobre do caramba. Não quer dar um centavo pra ajudar. Você tá maluco. Depois eu falei pra menina que... Eu não precisava do dinheiro. Que... Era só um experimento que eu tava fazendo. Porque, sei lá, né? Apesar de ser um centavo só. Eu poderia estar precisando. E essa pessoa seria a pessoa que salvou minha vida. Esse vídeo aqui me deu muita raiva. Porque eu tive que ralar muito pra conseguir esse um centavo. Eu tive que entrar em muitos grupos. E pedir pra muitas pessoas diferentes. Ser ignorado várias vezes. Sei lá, eu esperava um resultado diferente. Eu achei que mais pessoas iam querer ajudar. Até porque é um valor que todo mundo tem na conta, né? Mas foi exatamente o oposto do que eu esperava. Enfim, pelo menos eu consegui um centavo de alguém, né? Eu achei que ninguém ia querer doar nada pra mim. De tanto que eu fiquei me humilhando já em alguma coisa. Ainda não tô acreditando. Os caras não queriam dar um centavo pra mim. Se fosse um real, pelo menos dava pra entender, né? Mas um centavo? Mas tá bom. Ninguém era obrigado a me dar nada. Mas podia, né? Mas enfim, me segue no Instagram. Arroba aí o Agnes. E pode me mandar ideias de vídeo se você tiver alguma. Tamo junto e falou. E aí